Olá, boa tarde, meu nome é Lara, sou do quarto ano D da professora Juliana. A gente fez esse iogurte aqui, que é caseiro. Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique, eu tô aqui apresentando. Esse iogurte foi feito caseiro, ela fez com os ingredientes, leite, frutas frescas e iogurte natural. Boa tarde, meu nome é Isabela, eu fiz o iogurte natural aqui. Vocês vão querer? Tem de morango e maracujá, vocês podem escolher. Sim. Esse aqui é qual? Morango. Deixa eu provar de morango. Vocês fizeram então? Sim, a gente que fez. Com leite, frutas frescas e um iogurte natural. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Tchau. Meu nome é Adriel. Meu nome é Murilo. Meu nome é Ana Vitória. Meu nome é Júlia. O meu é Cauane. Hoje nós vamos apresentar o projeto Misturas e Transformações Químicas, Produção de Gás Carbônico. As coisas que iremos usar vai ser uma garrafa PET, vinagre, bicarbonato de sódio, um funil, um balão e uma colher. Usando o funil, coloque três colheres de sopa, aproximadamente 150 gramas. Vocês devem estar se perguntando, não é mais fácil e mais prático encher a bexiga de balão com a boca? Gente, quando compramos o balão, vem um pozinho. Esse pozinho, ele pode fazer muito mal para a nossa saúde, causando inchaço imediato na boca, tosse, coceiras, falta de ar, vermelhidão no rosto e desmaio. Por isso, é melhor encher o balão com a máquina própria de balão ou até fazendo esse experimento fácil e prático. 88% das pessoas usam o balão enchendo com a boca, pois 20% usa com a máquina. Não é mais fácil, simples e prático usar bicarbonato de sódio, vinagre, um funil, uma colher e o balão. É só colocar tudo na garrafa, faz uma misturinha que forma e enche o balão. Muito bem. Boa tarde, meu nome é Isabel, essa é a minha colega Heloísa, nós somos do quinto ano B, o nome da nossa professora é Vanessa, nós fizemos o sistema solar utilizando materiais recicláveis. Aqui nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os materiais que nós utilizamos são isopor, papelão, cola quente, palitos de churrasco e tintas. Meu nome é Yuri e esse aqui é um campo de futebol que a gente utilizou pregadores, palitos de churrasco, bolinha de desodorante e isopor. Oi, meu nome é Esther, esse aqui é lixeiras recicláveis que eu usei papelão, tinta guache e esse aqui é um carrinho de garrafa pet que eu usei tampa de garrafa pet, palito de churrasco, garrafa pet e tinta guache. Esse aqui foi meu castelo que eu fiz. Eu usei materiais recicláveis como papelão, papel TNT, brinquedos recicláveis, pedra, corrente de plástico, EVA e também usei isopor que são as bases das torres. E também esse aqui são materiais escolares que a gente usou espuma, EVA e esse ali é uma cola que a gente usou papel de, rolo de papel higiênico, espuma e EVA. E aqueles ali são lápis com parede de churrasco, tinta e a base mesmo do que ele que está segurando é o papelão. Esse aqui é o computador que a gente também utilizou palito de churrasco, tinta, papelão. Esse aqui também é um celular que a gente também utilizou papelão, tinta. Aqui a gente fez um Playstation com papelão e tinta guache e canetinha. E também a gente fez o controle com papelão e tinta aqui a gente fez uma câmera antiga que estica e ali um campinho de futebol. Aqui temos a casa do Saci Pererê dentro de um bambu. Reza a lenda que o Saci ele nasce do broto do bambu. Será que é verdade? Bem, eu não sei. Eu só sei que eu peguei essa ideia e fiz um quartinho para o Saci descansar dentro do bambu. O que nós podemos estar fazendo com materiais reutilizáveis. Nós podemos fazer brinquedos entre outras coisas. Além disso, nós tendemos a estar ajudando o nosso planeta. o nosso planeta.